Olá, querida mulher que vens! E aí, estamos lutando pela vida, né? Estamos aqui na 24ª semana e eu tô rindo aqui porque eu tô me lembrando de uma amiga que passou por uma situação difícil no casamento e é muito difícil você conseguir ajudar porque a gente tá de fora, não tá sabendo da situação mas a gente participou lá de um evento de intercessão de mulheres e aí eu perguntei, e aí, como é que você tá, né? E ela, morrendo! Tô bem grande aqui no WhatsApp pra falar, ai meu Deus! Porque pra gente realmente obter a verdadeira vida, a vida de Deus a gente tem que morrer pro nosso eu, né? Morrer pras nossas razões, morrer pras nossas orgulhos pras nossas... porque senão a gente não consegue perdoar a gente não consegue voltar a conviver com pessoas que nos ofenderam é bem complicado, não é verdade? E hoje a gente vai estudar 2 Coríntios 2, versículo 15 e 16 que fala assim, exale o bom cheiro de vida diz a seguinte porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem para esse, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida e para essas coisas, quem é idôneo? ali a gente falava num contexto, né? que Paulo falava sobre termos o conhecimento de Deus manifestar em todo lugar o cheiro do conhecimento de Cristo, né? e nem todos aceitavam aquela palavra muitos eram mortos, apedrejados por levarem o conhecimento de Cristo pessoas muito hostis ao amor de Deus, né? acabavam cometendo essa maldade mas o que eu quero chamar a sua atenção é que para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo né? e a pergunta que ele faz, né? para exalar o bom cheiro de Cristo é necessário a gente ter um coração verdadeiro e purificado, né? como diz a minha amiga, já ter morrido e para nós mesmos, né? para o nosso eu, né? e purificados daquilo que não provém de Deus ou seja, conseguir tirar todo aquele orgulho toda aquela coisa que ainda atrapalha a pessoa de ser uma só no casamento de perdoar, de amar, de acreditar, né? principalmente quem foi traído quem passou por situações desse tipo e isso é lutar pela vida agora a pergunta é mas para essas coisas quem é idôneo, né? será que somos idôneos para poder chegar e fazer a vontade de Deus? Cristo não nos deixaria um mandamento de perdoar se ele não nos desse a capacidade de perdoar essa é a parte que a gente precisa entender então se ele nos dá isso é possível a gente chegar e perdoar só que a gente só tem que querer, né? porque quando a gente quer e a gente perdoa de fato a gente consegue exalar aquele cheiro de vida, né? aquele alívio de não ter aquele coração ressentido apertado pelo espírito de amargura, né? pelo espírito de raiva ou outros sentimentos desse tipo e aí a gente começa a exalar o bom cheiro de Cristo, né? realmente Cristo está em nós a gente pode cantar isso, né? Cristo vive em mim aleluia Cristo vive em mim ó que maravilha é Cristo vive em mim então como motivo de oração nós vamos orar para que se possa enxergar tudo aquilo que tem impedido o bom cheiro de Cristo exalar em nós ao enxergar o impedimento nós devemos nos arrepender e lançar fora esse impedimento em nome de Jesus temos essa capacidade poder de decisão é nosso a gente não pode chegar e dizer ah, Satanás não consigo porque o diabo não deixa não no nosso livre-arbítrio Satanás não pode tocar então se você está tendo dificuldade de perdoar dificuldade de lançar fora aquilo que está te impedindo do seu bom cheiro de Cristo essa dificuldade está em você precisa ser trabalhado isso dentro do seu coração nem que você peça a Deus Senhor, me quebre e faz de novo mas seja sincero fale tudo para Deus tudo que está acontecendo além disso por isso nós vamos clamar também por aqueles que não têm exalado o bom cheiro de Cristo e jogar por terra todo impedimento porque estamos também não só lutando pela nossa vida mas também somos intercessores e vamos ajudar outros a lutarem pela vida, né? tão triste quando a gente vê uma pessoa amargurada uma pessoa que não está conseguindo viver não está conseguindo vencer vamos orar por aquela pessoa se você já venceu se você já conseguiu superar os obstáculos e agora está como um bom cheiro de Cristo então ore também para que essa pessoa consiga chegar e se desfazer de todo impedimento vamos orar para que o Senhor nos capacite a exalar o bom perfume de Cristo em todo o tempo que não seja só um período da nossa vida mas que a gente chegue numa maturidade espiritual tal que a gente consiga realmente vencer vencer e vencer e toda vez que nós vencermos 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 nós conseguimos exalar esse bom perfume de Cristo vamos orar? Pai queremos Senhor Deus ser essa carta viva exalar o bom cheiro de Cristo o cheiro do amor o cheiro do perdão da misericórdia daquele meu Deus amado que não olhou meu Deus para as suas razões porque se fosse olhar para as razões nem descer ao mundo ele teria descido mas teria ficado meu Deus no lugar onde ele estava meu Deus querido junto a Ti nós queremos orar Senhor para que a gente enxergue tudo aquilo que também tem impedido a gente de vencer de cumprir a nossa missão de cheirar o bom cheiro de Cristo exalar o bom cheiro de Cristo que a gente possa se arrepender enxergar esses impedimentos e lançar fora no nome de Jesus nos ajuda a vencer Senhor sejamos sinceros meu Deus naquilo que nós temos meu Deus lutado Pai clamamos também por aqueles que não tem conseguido exalar o bom perfume de Cristo meu Deus que caia por terra também todo impedimento na vida dessas irmãs dessas pessoas Pai para que elas também consigam vencer e oramos pedindo ao Senhor que nos capacite a exalar o bom perfume de Cristo em todo o tempo não só em determinados momentos não só quando a gente está bem quando a gente tem as vitórias mas também meu Deus quando a gente tem os nossos dias de perdas um dia mal que a gente continue a exalar o bom perfume de Cristo ajuda-nos Espírito de Deus a que oramos e te agradecemos em nome de Jesus Espírito Santo possa falar mais no seu coração continue meditando nesse assunto e vença em Cristo Jesus e vença